Olá, olá, meus amigos. Olá, olá, minhas queridas amigas. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos para todos vocês. Conteúdos esses de benefícios sociais e neste vídeo vamos falar assuntos bombásticos que estão acontecendo em nosso Brasil. Pois é, presidente Bolsonaro faz o seu pronunciamento diretamente dos Estados Unidos. Senador pede o impeachment de Lula porque diz que Lula está fazendo um desgoverno. E vocês, claro, saberão de todos os detalhes. Outra coisa também importantíssima, ministro do STF manda soltar algumas pessoas para prender outras. Isso mesmo, presidente da Câmara dos Deputados, Zarto Lira, livra vários deputados, mas vai punir outros deputados. E um processo, um recebimento que o TSE recebeu do ex-presidente Bolsonaro e pode piorar a vida dele, sim. Veremos tudo isso neste vídeo. Agora eu já peço com enorme carinho. É novo? É nova aqui em nosso canal? Não perde tempo, não. Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira clara, segura e verdadeira. Vamos para as informações e apertem os cintos agora. Pois bem, vários acontecimentos no Brasil e no mundo. Estão deixando ali o Brasil tenso. Estão deixando o Brasil frenético. Com muitas coisas acontecendo no mesmo instante. E neste vídeo nós vamos trazer várias matérias para todos vocês com vários acontecimentos. Livramento aí do presidente da Câmara dos Deputados, Artulira, para com alguns deputados. Também condenando outros deputados. É, pessoal. Solicitação de impeachment do presidente Lula. Pronunciamento do presidente Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos. Queridos, várias coisas estão acontecendo. Então acompanhe até o final para vocês ficarem por dentro de tudo. Primeiramente, vamos começar com os slides. E eu peço, prestem muita atenção para que vocês possam também repassar essas informações. Possam também explicar para as pessoas o que de fato está acontecendo. Vejam aí na tela. Vejam só. Pois bem, primeira matéria é essa aí, pessoal. É, isso é o nosso Brasil. Vejam só. Solta umas e prende outras. Gilmar Mendes solta 85 presas para dar espaços a golpistas. Isso mesmo. Aquelas mulheres que foram presas lá naquele ato antidemocrático no dia 8 de janeiro. No domingo, não tem? Pois bem, o Gilmar Mendes disse, olha, a cadeia está muito apertada. Vamos soltar algumas presas e vamos colocar outras. Isso mesmo. E diz aí a matéria. Gilmar Mendes mandou soltar nesta segunda-feira, dia 16, 85 presas que cumprem penas em regime semiaberto no Distrito Federal. O objetivo é liberar espaço para as mulheres detidas após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2022 e 2023 em Brasília. O decano do STF atendeu um pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal que apontou superlotação na cadeia. As detentas liberadas passarão a usar tornozeleiras eletrônicas pelos próximos 90 dias. Depois disso, a medida será reavaliada. É, pessoal, é aquele ditado, tem que rir para não chorar, não é isso? Pois bem, é isso que está acontecendo em nosso Brasil. Pasmem, mas é isso que está acontecendo. Eu penso o seguinte, pessoal, se a cadeia tem presos é porque aquelas pessoas sabem que cometeram algo de errado, beleza? Então, a cadeia não deveria ser, não, uma colônia de férias, não, claro. Devem ter o tratamento, uma comida adequada, devem ter atendimento médico, mas eles têm que entender o seguinte. Se cometerem qualquer tipo de delito e forem presos, lá a cadeia não deve ser uma colônia de férias como o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, falou não. Não, não, eles têm que ficarem lá sim. Ah, dá um jeito, cria, abre outras celas, deixa no pátio, bota todo mundo junto, para eles entenderem que se fizerem algo de errado, vão ficar lá presos com 30, 50, 60 pessoas dentro de uma cela, tá? Isso aí não é apenas um pensamento que eu tenho, é um pensamento da grande maioria dos brasileiros, certo? E como vocês sabem também, eles te proporcionaram ali um aumento limite do auxílio reclusão, para aqueles presos que contribuíram com, que contribuem com o INSS, teriam direito ali a um valor limite de até 1.700 e poucos reais. É, pessoal, aqueles presos não são para todos os presos também não, tá? São aqueles presos que contribuem com o INSS, o INSS paga esse auxílio reclusão para essas pessoas. O que eu fico também indignado é o seguinte, claro, não é para os presos, e sim para os seus familiares. Mas como eu trabalho na área da advocacia, eu sei muito bem que os presos dizem aos familiares, olha, guarda o dinheiro que quando eu sair eu vou pegar, não gasta com nada, eu sei muito bem disso. Claro, tem as exceções, tem, tem aqueles presos que cometeram ali um deslize e vão ser sim resocializados. Conseguem sim sair da vida da criminalidade, porém outros não conseguem de maneira nenhuma, gostam do negócio, não é? Agora, pessoal, isso vai acontecer. Uns foram presos e serão soltos, e outros vão para o lugar dessas pessoas que estavam presas. É, agora vejam aí essa outra matéria, falando em presos, falando em punições. Deputados não têm culpa sobre os atos. Quem falou isso foi o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arto Lira, em relação a alguns deputados federais que foram acusados por incentivar aqueles atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. E vejam só o que diz a matéria. Lula é Lira e isenta Nicolas, mas pede punição a deputado eleito que negou depredação lá no Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira afirmou que não enxerga crimes praticados pelos deputados eleitos Nicolas Ferreiras, do PL, Clarissa Técio, do PP, e Andrés Fernandes, do PL, incluídos em um pedido feito por um grupo de advogados à Procuradoria-Geral da República para que respondam por incitação aos atos praticados no último dia 8 de janeiro que culminaram na invasão na sede dos três poderes. Apesar disso, ele defendeu a punição de outro futuro parlamentar, Abílio Brunini, do PL, que fez um vídeo negando a depredação da Câmara dos Deputados. Então o Lira disse, olha, como é que um cara fala que não houve ali o quebra-quebra? E houve sim o quebra-quebra lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no STF, no Palácio do Planalto. Vocês viram aí a barbárie que aconteceu naquele dia, não é? Porém, ele disse que uns não incitaram ali, não motivaram esse ato lá em Brasília, mas aquelas pessoas, aqueles deputados que disseram que não houve o quebra-quebra serão sim responsabilizados. Agora, pessoal, nós estamos falando de pessoas que foram presas, foram soltas, de liberação aí, passada de mão na cabeça daqueles deputados que, querendo ou não, tentaram ali, falaram que aqueles atos que aconteceram lá em Brasília, uns disseram que aquelas pessoas que estavam no QG eram atos democráticos, que eu concordo também, outras pessoas disseram que não eram atos democráticos, mas eu acredito que no momento que eles estavam lá na frente dos quartéis, era sim um ato democrático sim, e mereciam ficar lá. Mas no momento do quebra-quebra, não, não, não pode de maneira nenhuma. E nós já vamos entrar nesse outro assunto aí, não é? Vejam só, nova prova contra Bolsonaro no TSE. TSE inclui minuta golpista achada com Torres em ação contra Bolsonaro. O ministro Benedito Gonçalves, sabe quem é esse ministro? É aquele ministro que quando Lula foi tomar posse, ele deu o abraço, bateu nas costas de Lula e disse, missão dada é missão cumprida. É, esse mesmo ministro que bateu nas costas do Alexandre de Moraes e disse lá, missão dada é missão cumprida. Vocês lembram disso? Pois é, esse mesmo ministro do Tribunal Superior Eleitoral incluiu nesta segunda-feira, dia 16, a minuta de um decreto golpista nos autos de ação que investiga a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. O ministro ainda acionou Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para compartilhar provas colhidas em inquérito que apura os atos terroristas no dia 8 do 1. Gonçalves atendeu os dois pedidos apresentados pelo PDT, sigla que visa usar a minuta para reforçar as acusações de abuso de poder político por parte de Bolsonaro. A minuta entrará na ação movida pelo PDT que investiga o encontro do ex-chefe do Executivo Federal com embaixadores no Palácio do Planalto enquanto ainda era presidente. Na ocasião, Bolsonaro criticou e duvidou do sistema eleitoral brasileiro. Pois é, pessoal, isso aconteceu quando o presidente Bolsonaro, mas ele como presidente parlamentar tem imunidade parlamentar, como os deputados federais também, senadores. Pessoal, ele falou o que ele pensa. Só por causa disso vai ser punido? A não ser que ele dissesse que era para ter invadido isso e aquilo outro. Aí sim poderia ser punido. Mas o cara não acreditar em uma coisa, pronto, eu mesmo não acredito no pé grande, eu não acredito no lobisomem. E eu vou ser punido por conta disso? Não, pessoal, de maneira nenhuma. Eu não acredito nessas coisas. Se você não acredita em uma coisa, show de bola. Um exemplo, você acredita que o Bolsonaro fez um bom governo? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, só por causa disso você vai ser punido? Não. Várias pessoas chamaram o Bolsonaro de genocida. Só por causa disso essa pessoa que chamou o Bolsonaro de genocida vai ser punida? Não, porque é o pensamento dela. Outras pessoas disseram que o presidente Bolsonaro não é genocida. Então é o pensamento dessas pessoas. Imaginem só você ser punido por aquilo que você pensa. Imaginem aí o quão nós estamos. Pois é. Agora, pessoal, vamos para um dos assuntos mais importantes deste vídeo. Impítima do presidente Lula. Isso mesmo que vocês estão escutando. Impítima do presidente Lula. Senador, olha aí a matéria. Vamos ler aí com calma. Vejam só. Impítima de Lula. Olha o que o senador diz. Farei o pedido de impeachment. Não posso compactuar com um desgoverno hipócrita, demagogo e criminoso. Senador Marcos Duval, membro da Comissão do Controle de Atividades de Inteligência, a CCAI. Lula sabia sobre o risco de ataque no Distrito Federal, diz o senador. E ele diz aí ao lado. Descobri que o presidente Lula sabia de tudo. Saiu de Brasília e pediu para o ministro da Justiça ficar no ministério, acompanhando pela janela. Em apenas uma semana, este desgoverno já começou mal, com o primeiro escalão cometendo crimes de prevaricação e ainda deixando os brasileiros e os policiais em risco de perderem a vida. Farei o pedido de impeachment. Não posso compactuar com um desgoverno hipócrita, demagogo e criminoso. Isso aí, pessoal, é um senador muito renomado, tá? Marcos Duval. É um senador muito querido pelo povo brasileiro. Inclusive, já fez parte da SWAT nos Estados Unidos. É um cara bem renomado. Um cara que não responde ali por nenhum processo. Um cara que tem uma visão muito técnica em relação a tudo. É tanto que ele já criticou o governo Bolsonaro. É, para aquelas pessoas que pensam que ele é bolsonarista. Não, ele criticou o governo Bolsonaro. Ele disse também que o Bolsonaro, por ficar calado, foi covarde. Ele mesmo falou isso. E também está agora criticando e dizendo que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, é um governo hipócrita. É um desgoverno. Então, ele não, a princípio, ele não é nem Bolsonaro, doente, claro. Ele deve puxar um lado para a direita, claro. Isso é óbvio, não vou ser aqui hipócrita de negar isso, não é? Ele puxa ali uma sardinha para a direita, mas também critica as pessoas da direita. Como também critica as pessoas da esquerda, claro. Com mais ênfase, com mais precisão e pegando no pé mesmo das pessoas da esquerda. Porque ele, de fato, identificou que o presidente Lula, o ministro da Justiça, sabia um dia antes dos acontecimentos que poderiam acontecer. E aconteceram lá no dia 8, certo? Então, pedido de impeachment vai sim acontecer. Volte aqui para mim agora. Pois bem, pessoal. Nós verificamos vários acontecimentos. Pedido de impeachment. Declaração aí do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passando a mão ali na cabeça de alguns deputados, condenando outros, vai responder outros deputados. O STF, o ministro Gilmar Mendes, soltando alguns presos e prendendo outros. Isso mesmo que vocês estão escutando. Ministro do TSE, incluindo aquela minuta, que de fato é uma minuta golpista, não é? Em um processo que não tem nenhuma ligação com o presidente Bolsonaro, mas vai ser investigado. Sim, vai ser investigado. E também esse pedido de impeachment do presidente Lula, feito por um senador, que senador é também muito renomado e pode solicitar esse pedido, certo? E agora, vamos ver um pequeno trecho de um pronunciamento do presidente Bolsonaro, falando sobre algumas coisas que ele fez e também de alguns delizes que ele cometeu. Vejam agora aí na tela. Vejam só. Sem corrupção, uma guerra e pandemia, economia subindo, desemprego lá embaixo, o nível da gasolina abaixo de 5 dólares, água para o Nordeste, é hora de offshore, já começou a sair do papel, 50 taifus na costa do Nordeste, transposição do Rio São Francisco, 20 mil quilômetros de ferrovia, Estados do Sul com pleno emprego. O decreto das armas, que me critica, passamos de 60 mil mortes em 2018 para 40 mil no ano passado. Melhor presidente, é o melhor presidente. Respeito. Nunca saí fora das quatro linhas, alguns me criticam por causa disso, mas nunca saí fora das quatro linhas. Não volte para o Brasil, Bolsonaro. Quatro anos de todo dia era segunda-feira. É verdade. Nós estamos aqui para te ver. É. Isso mesmo. Isso mesmo. Você tem alguns furos? Tem, lógico. Mas ninguém é perfeito. A gente comete algum desliz em casa, quem dirá. Ninguém é perfeito. Se bem que em casa a gente sabe que tem um responsável, né? Sempre nós, um marido. Presidente, nós desisto de ser ideal. É isso mesmo. O que é a coisa mais importante que os brasileiros tiveram? Lamento o que aconteceu no dia 8. É o que é isso mesmo. É isso mesmo. É inserimento ainda. Mas a gente só está te agradecendo. Eu e tudo que você fez. Mas a palavra que eu acho que é de gratidão. Gratidão. O pessoal aprendeu, entendeu o que é a política, conheceu os poderes. Exatamente. Começou a dar valor à liberdade. Sim. Eu falava para alguns liberdades, mas pô, presidente, aí dá o sol, nasce todo dia. Não é assim, não. Não, não é assim. Não se acredita no Brasil, né? Isso mesmo. Obrigada, viu? Pois é, meus amigos. Pois é, minhas queridas amigas. Como vocês acabaram de verificar aí, um dos primeiros pronunciamentos do presidente Bolsonaro falando do que ele fez, que houve sim deslizes, que ele diz que é falho, que houve deslizes e, claro, todos os governos haverá deslizes. O presidente Lula está acontecendo, vai acontecer outros, não serão os primeiros, como no governo Bolsonaro aconteceu muitos. Aconteceu muitos mesmo e ele mesmo reconheceu isso aí. Agora, vamos aguardar os momentos que se seguem. Vamos aguardar os outros acontecimentos. Por isso que é de extrema importância vocês estarem nos seguindo aqui. Então, já curte, se inscreve agora em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!